O que é a loja do Sr. Ramiro? Eu lembro-me de que havia a loja do Sr. Ramiro, da Tamásia Costa, havia dois barbeiros, que eram o Sr. Zé Vieira e o Sr. Serreira, havia o restaurante da Arcada, o café Cisandro e a loja do Sr. Santos, que foi essa, que depois ficou para mim. E havia também ali ao lado, eu acho que eram os Correios, que depois é que passaram ali, mas também havia os Correios. Durante a semana, lembro-me de haver a Praça da Hortaliça, que era ali assim, mais ou menos, ao pé da estátua, e havia o peixe, em frente à igreja, que era a Celeste. A Celeste vinha vender o peixe. O domingo, era muito maior o movimento da fruta e dessas coisas todas, porque havia também muita gente a vender peixe ali naquela praça, em frente à igreja. Havia ali um poço, em frente à igreja, havia um poço que tinha uma daquelas bombas que tirava a água e então os peixeiros levavam ali assim, as caixas, limpavam o peixe, e tudo, era naquele poço. Era muito bonita aquela bomba que havia uma outra cá em cima também no cruzamento da avenida. Aquelas bombas eram bonitas. Sobre a praça, eu vou falar mais antigo, porque quando a Dona Luísa veio, a praça já era diferente. Eu ainda conheci a praça antiga, a começar pela taberna do Enreslau, a loja do Santos, a bebeiria de Chico Pescal, o corral do Moco, onde tinha a mula, e a seguir, a taberna do Moco, que era sogro de um tonho de Serreira, que era barbeiro, e pai do Zé Vieira, que também era barbeiro na praça. Há três barbeiros na praça. Curioso, o Serreira, nas horas vagas, estudava saxofone. Ele canteu um grande som, tinha muita vontade, mas nunca foi um grande músico. E então havia quem pagasse a um pobre 25 destões para ir fazer a barba, para ver se ele se calava. O mercado era ali na praça, e desde o Homem dos Fatos, aos Oribes, às pintelharias, aliás, uma cantilheira que tinha uma filha muito bonita, que casou com um António, que era empregado de café em Santarém, que veio depois trabalhar com o Café Central, quando fizeram uma sociedade, e se formou o Café Central e a Arcada, em que houve um chá dançante, que até a Pataca, que eu ouvia mal, disse que era o chá da Santa. Mas pronto, foi assim que sucedeu. E esse António casou com a filha dessa cantilheira, veio para cá, mais tarde, saiu-lhe a sorte grande, ficou ele com o café. Nas aldeias não se vendia nada. Toda a gente vinha ao Sebral. Mas não era o Conselho Sebral, o Conselho Sebral, não tem gente para fazer a feira que se fazia. Nem tem gente para muitas outras coisas. e vivia de quê? Ao Conselho de Alenquer, algum Conselho de Torres, algum Conselho da Runda, aqui deste lado, e algum Conselho, de Sabateria, muito pouco, que a Sabateria fugia mais para o Malveira. E um para as penas para o Malveira, triunfo, como boi, era-lhe mais fácil, eu fui para aquilo. Eu lembro-me de, pelo menos na minha zona, não havia estradas, e vinham três senhores de Alcareia, montados nos seus cavalos, ao domingo, ao peixe, compraram o peixe, e o que levavam nas suas latinhas. Quer dizer, quem diz de Alcareia, dos casais, da pedreira, dos framões, porque não havia estrada. Quando eu nasci, ainda não havia estrada para os casais, e portanto, as pessoas vinham ao Sebral, ao domingo, sobretudo, compraram peixe. De qualquer modo, essa gente vinha, de carroça, de burro, ou de galera, ou de cavalo, ou de trenhos, mais ricos, e o estacionamento era pago. Havia três locais de estacionamento. O pátio do Lopes, o pátio das senhores de João Pedro, e o pátio do Tonho Matias. Havia quem aproveitasse para ferrar os cavalos, para não pagar a guarda, porque traziam os cavalos e os burros, punhiam-nos no ferrador, e o ferrador de ferráva-os, tinham que segurar lá, portanto, não era preciso pagar. Só pagavam com a ferra, porque, quando era nessa altura, poupavam dinheiro. Os preços, no pátio do Lopes, eu sei, era uma espécie, de um acordo que havia, em que os preços eram todos iguais. Portanto, um burro pagava, começou a pagar dois testões e meio, mas depois passou, no meu tempo, já era cinco testões. Um cavalo ou macho, sete testões. Uma carroça, dez testões, porque tinha o cavalo e ocupava a carroça, também ocupava a espada. Um trem, que era gente mais rica, era quinze testões. E uma galera, que geralmente eram duas mestras, também havia quem usasse quatro, mas no meu tempo, já não, já não, já não, já não ia estavam duas parelhas. Uma parelha, tinha uma parelha de, de moares, e a galera, que era muito grande, que era uma, eram sempre duas, era uma do Calhas, e outra do Arrenegado, que eram os dois almecredos, que havia aqui, mais conhecidos. Esse pagava o 25 testões. Voltamos ao princípio, como é que eu fui? E há, a dona Palmeira Lopes, antigamente, tinha um empregado, A título permanente, que fazia muitas coisas, era hortelão, era isto, era aquilo, e também fazia a cobrança. Mas é sempre legal, foi-se embora e quem passou a fazer a cobrança foi eu. Material para o serviço, um saco com cinco escudos em trocos e um pau de marmoleiro. Para quê? Porque quando aparecia uma rua consigo, os burros inteiros aqui lhe deram um desatino. E então, aquele cacete trabalhava à grande, para baixo, para cima, nas orelhas, até aquilo acalmado. No celeiro, que era uma casa que eu vivia por baixo do quarto da minha mãe, guardavam-se as alfores, as latas do peixe, porque as pessoas compravam o queixo, o peixe sal, tinham umas latas de folha, ainda há quem as conserve, onde punham o peixe, já salgavam, salgavam tudo ali. Porque não havia frigoríficos, eles, para terem peixes na aldeia, tinham salgado. E já daqui salgado. E pronto, depois, quando iam embora, elas tinham os alfores, punham os alfores no burro, carregavam, e lá iam embora. E era muita gente, era muita gente sempre, tinha sempre muita gente no mercado. Nos dias de mercado, ali mais ou menos onde era a oficina do reto, aquilo, aquilo, havia um muro lá mais para trás, não havia, aquilo ali era muito mais largo. Depois, quando fizeram os primeiros prédios, aquilo avançou tudo. Ali assim, havia sempre uns paus montados, o que veio de uma casa, que eram trapados depois com uma lona, onde se vendiam os vinhos e petiscos, para as pessoas que medem. Os restaurantes do Sobral eram muito poucos, mas havia muita casa de pasto. E lá em cima, no campo da feira, havia a mesma coisa. Não sei, já quem explorava aquilo, eu sabia, mas já não me lembro o nome das pessoas, já lá vão-nos anos. O gado, geralmente, vinha, os porcos vinham, geralmente, a pé. Os porqueiros vinham lá com uma saca ao lado, com milho, e eles põem milho e os porcos, e lá atrás dele. E vinham para aí assim, vinham os cavalos, vinham as vacas aleiteiras, cabras, era um mercado de gado normal. Os homens dos estados andavam, e também em cima disso, para comprar gado, e muitos iam comprar gado fora. Todos os meses no mercado vinham os salinos, ou acompanhados por seu cão, ou por uma criança. Traziam uma fita de couro, com uma caixinha de madeira, com uma abertura, para as pessoas porem o dinheiro do filhete. Contavam histórias de encantar. De facto, eu ia lhe dar histórias de uma mãe que matou três filhos, a mulher que morreu tuberculosa, como não sei o quê. Eram histórias lindas, eu encantava-me ao vê-las. E eu ficava triste não ter uns textõezinhos para comprar um filhete daqueles para levar para casa. Mas, lembro-me, quer dizer, lembro-me das histórias, não me lembro como eram os versos, não é? Mas, lembro-me, por exemplo, quando foi as eleições do Delgado, em 1958, para o Américo Tomás, o Delgado, a Rui Vicente. Já eu tinha 14 ou 15 anos, já era pequenininha, já me lembro de uma parte dos versos que eu ouvia, eles cantavam, também serviam para isso, para fazer propaganda. E, então, eles, num verso de, quando Lisboa canta de Carlos Ramos, eles cantavam os versos a essas eleições. E eu lembro-me de um verso que era assim, Lisboa quer-se dar um castigo, portanto, de ter amado, quer que votes comigo no Humberto, no Arrindo ou no Delgado. Eles andavam com os filhetes. Tocavam violas, tocavam guitarras, geralmente. E tinham um bandolim, uma guitarra, que tocavam e andavam com os filhetes, corriam o mercado. E, de vez em quando, paravam. Eu lembro deles estarem sentados ali na casa, nos degraus do Sr. Jordão, e eu estar ali a assistir. Tipo, as pessoas juntavam-se, elas cantavam as suas histórias. Peguei até desses filhetos com o meu pai. Quando vinha ao mercado, eu amava-me. Porque eu tinha sido a mania de andar a soviar e a cantar com ela. E, então, quando vinha ao Sobral, levava sempre essas coisas. Eu inventava alguma música, qualquer que pudesse, qualquer coisa. Mas, uma vez até, que, por acaso, a história se tinha passado com uma família que estava ligada à minha família. Que foi, na Ribeira de Matacães, um empregado que tinha sido criado lá com aquela família, e não sei porquê, resolveu de noite matar o casal. Que esse casal, que, por sinal, era avô da minha prima. E a minha prima, que foi dar com eles lá. Eu achei aquilo o máximo, depois, ter aquela história toda contada num desses filhetos. E fiquei a perceber melhor, a partir dali, o que é que se tinha passado. O meu pai, como eu era miúda, não gostava o canto de contar aquelas coisas. Mas, depois, eu coloquei o filhete que ele levou, eu fiquei a saber. Ainda, a propósito dos filhetos da feira, não tem nada a ver com o Sobral, mas tem a ver com os filhetos. A propósito, sobretudo, a minha memória é da feira de Santo Quintino, da feira do Almagre, portanto, dos cegos e dos filhetos. E já, talvez, nos anos 60, ou no princípio de 70, já não havia folhetos cá, não havia. E vem um familiar da minha mulher, de Trás-os-Montes, de passagem para o Brasil, e ficou lá, uma noite ou duas, em casa dos meus sobros. E o senhor, que eu fui dar uma voltinha com ele, era ainda relativamente jovem, fui dar uma voltinha com ele por Lisboa, ele, à força que queria, um jornal de modas. E o primeiro que entendesse o que é que ele queria, não era mais do que um filhete, do que os ceguinhos cantavam lá na terra, ele era um jornal de modas. Trabalhava a costureira, A noite inteira, no seu intento, Trabalhava a costureira, A noite inteira, no seu intento, Para haver concluído o seu vestido de casamento. Para haver concluído o seu vestido de casamento. No registro da confissão, Tal união foi celebrada. No registro da confissão, Tal união foi celebrada. Desmaia a noiva ao saber, Que o noivo tinha outra enganada. Desmaia a noiva ao saber, Que o noivo tinha outra enganada. Ela fechou-se num quarto, E vem fechando por dentro da porta. Ela fechou-se num quarto, E vem fechando por dentro da porta. Tiveram que arrombar, E foram dar com a noiva morta. Tiveram que arrombar, E foram dar com a noiva morta. A feira de 15 de agosto foi para aproveitar, A data da festa da Senhora da Vida, E de Santa Aurelia, Que acabou com a República. Portanto, Depois criaram a feira, 15 de agosto, Que era uma feira com exposição de gado. Mas, A feira como um mercado, Também se fazia cá embaixo, Na mesma data. 15 de agosto, Era uma feira grande. Era a feira da praça, E era uma feira de grado, Com exposição. E depois devia aos prémios, Para ver, Às vezes apareciam vacas leiteiras, Com mojos, Uma coisa enorme. Dava 20 litros, Dava não sei quanto. Eu lembro-me disso, Geralmente, Quem era o, Quem, Quem fazia parte do Júri, Era o Quebravilhas, Era o, Doutor Pimentel, E era uma outra pessoa, Que eu já não me lembro quem era. Ah, Era o, O, O salador municipal. Era o, O maior verdadeiro. Entretanto, Foi morrendo, E ainda pouco morreu, Morte de macaca, Acrópole. Eu ainda conhecia o senhor João Alverdeiro, Porque era um senhor, De grandes barbas, De barbas brancas, E a história do João Alverdeiro, Eu ouvia, Normalmente, Os meus pais, Os meus padrinhos, E a história, Resumo-se ao seguinte, O senhor João Alverdeiro, Era um homem, Enfim, Conceituado, Aqui na Vila, Era um, Um republicano, Enfim, Tinha uma família extensa, Ligada às artes, Sobretudo ao teatro, E hoje, Penso que não há ninguém, No conselho do Sobral, Descendente do senhor João Alverdeiro. O João Alverdeiro, Para além de albardas, Fabricava, Os arreios, Para os cavalos, Todos cheios de, De amarelos, E de interlaçados, E um dia, Apareceu-lhe aqui, Um senhor, Com ar de novo rico, A dizer para o senhor João Alverdeiro, Que tinha ouvido falar, Da ministria dele, E que, Estava interessado, Que ele que fizesse, Um arreio, Para o seu cavalo, Cavalo todo, Novo, Por sangue lusitano, E portanto, Que mereciam, Um arreio especial, O João Alverdeiro, Aceitou, A encomenda, Isto foi num domínio, De mercado, Os mercados, Eram de mês a mês, E o João Alverdeiro, O senhor, Venha de cá, Daqui a um mês, Eu, Tenho o seu, O arreio, Para o seu, Carrolinho, Pronto, E assim, Aconteceu, O senhor, Colhou para aquilo, Achou que era, Uma peça, Interessantíssima, E levou, O, O motor, No seu cavalinho, Só que, Dois ou três dias depois, Voltou, À loja, Do senhor João Moraes, E dizer, Ah lá, Senhor João Moraes, Isto não está, De acordo, Com as medidas, Que o senhor tirou, Não está, Capaz, E portanto, O senhor tem que, Proceder, À emenda, Do arreio, Está bem, Para que deixe de estar aí, Venha cá, Daqui a um mês, Porque daqui a um mês, Eu tenho isso pronto, Portanto, No mercado, Só que o homem, Como gastou muito dinheiro, Dias depois, Apareceu na loja, Do senhor Moraes, Ele nem sequer, Tinha olhado para aquilo, E só, Um bocado embarassado, Naturalmente, Diz, Olha, Tome lá, Eu já lhe dei um jeitinho, Pode ser que desta vez, A coisa, Funcione, Ele não o tinha tocado, O homem levou, O arreiozinho, E o senhor Moraes, Apesar, Daqui a dois ou três dias, Ele cá está, Outras vezes, A chatear-me, Mas não, O homem voltou, Dali a dois ou três dias, E o senhor, Finalmente o senhor Moraes, Isto está, Impicável, Era assim que eu queria, Olha, Tome lá mais, Dois mil reais, Para, Para prémio, Do seu trabalho, Isto está, Muito maravilhoso, Esta era a história, Que contavam, Acerca do senhor Moraes. Eu tinha um medo horrível, De caçar à porta, O senhor João, O prateiro, Eu tinha uma jovem, Por aqui, Era muito grande, Tinha uma capa, Alantejana, E sentava-se, Ali à entrada da porta, Ele, Quando via, Que ele estava à entrada da porta, Corria, Corria, Só parava na igreja, Tinha um medo de rir, De ver o João ao guardeiro, A passagem, Dos toros, Aqui, Que vinham, Do campo, De La Franca, Para a Malveira, Onde eram negociados, E depois, Seguiam para os detalhes, Para os matadores, O que é que acontecia, É que os povos, Dos tocadores, Dos toros, Dos moirais, Haviam-se aplitos, Porque, Esta gente aqui, Sobretudo da Ribeira, Sobretudo, Lá debaixo de Monfalim, Até lá acima a serra, E era, Gente de Monfalim, Gente do Almar, Espantava os toros, Isso, E, Depois aquilo era uma festa, Não é? Um touro trasmalhado, Havia até, Acontecia, Que muitas pessoas, Apanharam grandes sustos, Com os toros dos moirais, Eu lembro que a minha avó contava, Que um dia, Andava a apanhar a aceitona, Lá nas oliveiras, Que ainda são nossas, E, Quando se apercebeu, Vinha um touro, Pelo caminho, Porque aquilo era, Aquele era o outro caminho, Até quando apanhou um susto, E nós, Porque subiu para o alívio, Mas o touro, Queriam fugir, Queriam fugir, Não fugir, Não fugir, Não fugir, Não fugir, Não fugir, E daí, Portanto, Eles passavam, Os toros, Passavam pelo Pneiro Gordo, Chegavam à cruz de Santo Quintino, Seguiam para a serra, Atravessavam a serra, E apanhavam na sapataria, O caminho da Malveira, E, Eu lembro, Miúdo, Aquele caminho, Lá de cima da cruz, Até à serra, Ainda chamaram o caminho das vacas graves, O Cuxiço, Foi um fenómeno, Que apareceu no Sebral, Porque foi um duque, Bravíssimo, E que fez para aí, Alguns estragos, Eu trouxe uma foto, Dos carpinteiros, Que reconstruíram, No mesmo dia, O Curedo, Que ele deitou abaixo, Porque, À fecha da Serral, Vinha sempre duas bandas, E era preciso um Curedo suplente, À segunda-feira, E, Nesse tempo, Ainda não havia aquele, Desmontar, Que se montava e desmontava, Sem um parapuso, Ainda não havia, Era um Curedo preparado, Com paus de, De eucalipto, Assim, Muito rústico, E com, Tapado com, Ainda com, Com a rama do cúmulo, O rechicho, Deitou o Curedo abaixo, O Curedo estava cheio de milheiros, Um tio meu, Apareceu, Ah, Apareceu lá em casa, Isto não foi no meu tempo, Ouvia, Só que quando está lá em casa, Um tio meu, Apareceu lá em casa, E a minha mãe, Perguntei, Que é do João, O João está lá, O torno, Deitou o Curedo abaixo, É lá, Mulheres, Com as pernas do Oléu, Por tudo lá, E ele fugiu do goi, Foi para casa, Este Curedo teve que ser reconstruído, No próprio dia, Na segunda-feira, A corrida era a segunda-feira, Os torres vieram na segunda-feira de madrugada, O Cuxijo, Deitou aqui na base, Mas não fiz só isso, Foi à taberna do Venceslau, E saiu com um barril, À porta do Adolfo, Estava um burro preso, Uma argola, Que lá havia, Queria que ainda ia acabar lá estarem, Estava lá um burro preso, De uma pessoa que estava a fazer compras, Meteu os corpos na alborda do burro, Tirou a alborda do burro, Entrou por uma porta, Seu que a outra, Ele tinha duas coisas, Na praça de toros, Saltou para o público, E fugiu, A praça ainda era de madeira, E fugiu, E andou e fugiu, Até ser apanhado, Muito mais tarde, As pessoas, As mulheres não iam para o Rio das Pósseis, Não iam, As pessoas não saiam para o campo, Porque andava aquele animal por aí. Foi na entrada dos toros para a praça, Quando não havia largadas, Não havia pambolas, Foi na entrada dos toros para a praça, Que ele se trabalhou e que fez. Isto foi muito antes de 1934. Eu ainda vi, A última entrada de toros, Eu ainda vi, Era muito miúdo, Da janela daquela área do Ernesto, Que dava, Vinha-se passar ali no lago, Onde havia uma bomba, Ali onde é a loja Lenini, Eles vinham do lado da freiria, Para baixo, E o vi passar os bois. Mas foi só uma vez, Depois disso foi proibido, E só depois do Dr. Borges, Ter ido a Pamplona, É que trouxe para cá, As Pamplonas, Começaram aqui, E eu já os encontrei, Na primeira parte. Os santos, Era uma feira muito importante, Sobretudo de ano, Porque, Os proprietários, Das vinhas, Compravam os toros, Os bois de trabalho, Para as indimas, E depois iam vendê-los, À feira dos santos. Outro aspecto importante da feira, Era a venda de sementes, Os cizerões, Os trevos, Essas coisas que, Sobretudo de sementeiras precoces, Era na feira de todos os santos, Que comercializavam, Esse tipo de sementes, E também os frutos secos. Os sapateiros, Muitos sapateiros, Os vizinhos, Os homens dos fatos, Rinteiros que vinham lá de Lisboa, Que vendiam um fatinho, Atromado, Mas se o trabalho, Se fazia, O azar, De estar num dia de chuva, O fato, Ficava todo encarquelhado, Era barato, Muito bonito, Mas não tinha qualidade nenhuma, E a feira, Portanto, Era uma feira muito grande, E hoje mete muitas pessoas, Aliás, Vinha, Sim, Umas pessoas de carroça, De galera, Algumas de camionetas, Inclusive, Nos anos 60, 70, Vinha um autocarro, Sobretudo da zona industrial, Lá de baixo da Alhandra, Da Alberca, E também da zona de Sinca, Vinha muita gente daquela zona, Ter cunhado, E vinham de autocarro, À feira, Às do Valmars, É a feira que nós visitávamos, A feira de Santo Quintino. O meu avô, Vinha vender, Os bois do patrão, Que eram, São Mês Carmos, Vinha vender à feira, E então, Eu estava sempre à janela, Porque morava na rua, João Luís de Moura, E estava sempre à janela, À espera que meu avô, Aparecesse, Com o seu barretinho, Seu cigarro ao canto da boca, A puxar, Os bois, Vinham enfeitados, Traziam umas fitas, Vermelhas e verdes, Num couro com o outro, Todos enfeitadinhos, Enquanto meu avô, Vinha a pé de São Domingos, Até, Até o Almar, E com os bois, Vinha depois, O senhor atrás, De charrete, E também me lembro, Da feira dos Santos, Ainda ter cavalinhos, Eu ia lá, E andava, No campo ao céu, Estava sempre à espera, Das feiras, Para andar de cavalinhos, E era engraçado, Que eles tinham, Um realejo, Que era um argon, E tocava a valsas vianenses, Era um, Era um, Era um tempo, Trabalhava, E fazia andar também, O colo do realejo, Era uma história muito pequenina, Era, E era também, Os vendedores de ouro, Sim, 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 Ah, Isso tem uma história, Tanto ao mercado, Como à feira dos Santos, No mercado, Estava sempre, Eram dois, Normalmente eram dois, Era o senhor Batista, Que esse também ia, À feira dos Santos, E era um outro, Que vinha de Cantanedo, Ou para ali perto, Vinha também aqui, Vender o ouro, Tinha uns expositores, Em geludo, E tinha, O ouro exposto, O meu pai andou lá, Nas aquapéas, E quando já estava com os copos, Resolvou comprar-me um anel, Coisa, 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 Foi um desses óris, Comprou um anel bonito, Até que tudo facetado, Uma coisa, Não precisa, E tive aquele anel, Uma série de anos, Até que um dia, Fui tomar banho, Em Porto Novo, Ainda só havia a barraca, O senhor via em cara lá, Não via lá, Nada, E quando saí do mar, Não tinha o anel, Tá, E nunca mais, Não, Nenhuma, A minha prima, Vitalina, Normalmente, Convidava-me, A minha outra prima, Que ia lá no Pereiro, Que era, A mãe do Fausto, Para vir-me chegar ao bairro da Pinhata, Mas o meu pai dizia que na Quaresma, Não era para se vir aos baileiricos, E nunca me deixou vir, Depois só vinha aos bairros da Ocelal, Quando já morava cá, E se lembra-me de ir aos bombeiros, No salão do primeiro andar, Faziam lá o bairro da Chita, E lembra-me de ir também ao cinema, Faziam bairros de carnaval, Cheguei a vir, Tiravam lá as cadeiras todas da plateia, Ficava tudo à volta da sala, E havia ali o bairro, Eram os bairros que eu me lembro daqui, Porque depois, Também não era assim muito, Pedir aos bailarigos, Que o bairro tinha os meninos, Pocadinhos, Eu não pedissei, Não tinha cá ninguém, Para dar conta deles. Os bairros é assim, É que eu comecei a ir aos bairros muito novo, E não era aos bairros do Sobral, Eu no Sobral dançava com a Fernanda do Leandro, Ou com a Odete que ainda está viva, Com as rapazes do meu tempo, Mas aí aos seis anos, Eu já lançava tanques e tudo, Portanto, andava nos bairros, Aos oito anos comecei a ir aos bairros das aldeias, Tinha oito anos, Quando fui a primeira vez aos leilões da Barqueira, Ficava em Casa do Lino, No Casal da Mina, E íamos para os bairros, O que se lançava na altura, Os bairros eram de chifres, Porque, geralmente, Havia as damas ao perfeito, Que a gente estava sempre, Às vezes, escapado, Porque, eu era miúdo, Mas levava sempre uns testões, Porque era uma vergonha, Não me dava, Não me pagava um pibli, E estava a parir. Quando já tinha 14, 15 anos, Nós corríamos 3, 4 bailes, A mesma noite, A pé, por esses montes, Por caminho da Cruz, Para Martim Afonso, Para Montfalido, Para Martim Afonso, Martim Afonso, E daí, para pé de monte, Talvez, Era onde houvesse bairros, A gente corria, Mas, o mais interessante, Eram os bairros, De facto, os leilões, Os leilões, Que eram os mais importantes, E ali, há todos, Os leilões da Lida Marqueira, Os de Caneda, Os leilões da Saramena, Os leilões do Almargem, Os leilões do Monfalim, Os leilões das terras todas, E à festa do Santo Amaro, Na noite do Nevão, Eu estava lá, Era miúdo, Mas estava lá, Na festa do Santo Amaro, E caiu um grande nevão, Quando vínhamos a caminho do Soral, Outro dia o Soral estava coberto, E não havia comunicação pelas duas, Nem coisa nenhuma, O que é que se dançava? Dançava-se as músicas da época, No final dos bailes, Os bailhotes pediam, Os tocadores tocavam as modas antigas, As carreirinhas, As vossas a dois passos, Os crochês, E pouco mais, Não passava daqui, Não passava daqui, Já não se dançavam balaricos, Nem as outras, Nem xotices, Nem nada disso, Era só já essas três ou quatro coisas, Não se dançavam muitas vezes, Eles se dançavam, Mas havia novos, Novos relativamente, Como diz, O Augusto João Diogo, Que era a pessoa que melhor moía, Aqui nos arredores, Moer com o par numa valsa, Era uma coisa, Vê-los a moer com uma rapariga, Que se houvesse, Uma vitórica, Por exemplo, Do ao margem, Ou com uma dessas, As raparigas se dançavam bem, Dava gosto de vê-los rodopiar, Para um lado, Para o outro, Nós tínhamos uma dificuldade, Rapazes da vila, Quando iam aos bailes das aldeias, Porque muitas das raparigas, Pegavam à esquerda, E nós pegámos à direita, E aquilo não dava, Ainda havia raparigas, Como elas dançavam umas com as outras, Uma vez uma fazia de homem, Outra de mulher, E algumas se agitavam, Mas quando a gente calhava com uma, Que se dançava para o outro lado, Nós não sabíamos, Infelizmente, Dançar para a esquerda, Só pegávamos assim, Não pegávamos assim, Elas estavam só irritadas, Aquilo que a mais acertava, Era um suplício, Por isso que pachou, Eu conheci muito bem, Os bailes das aldeias, Aliás, O baile, Havia pretexto, Qualquer pretexto servia para fazer baile, Na aldeia, Era a Diáfra da Vindima, Era o dia de São José, Estava a dizer na Corésima, Podia-se dançar, Dia de São José, Tudo servia para vender baile, E os baile, Inicialmente, Isso não é do meu tempo, Mas ouvia, Eram simplesmente, As pessoas a cantar, Ou com uma harmónia vocal, No meu tempo, O baile do Veiroleto, Na Seramena, Já era convidado, Um acordeonista de renome, Já com a entrada pagas, Havia aquilo que o Amílcar falou, Da valsa a prémio, Havia a moda ao pefeito, Havia também quem dançasse o tango, E então toda a gente parava, Havia o dançador do tango, E foi evoluindo, O baile foi evoluindo, Até chegar aos anos 70, Que deixou de haver a pós-munistas, E passou a ser os roqueiros, Claro que no baile, No meu tempo, As raparigas estavam de um lado, Os rapazes estavam do outro, Tudo separado, As raparigas normalmente pediam, À mãe ou à avó, Se podia dançar com determinados, Porque haviam indivíduos que estavam marcados, Que eram muito marotos, E portanto elas não podiam dançar, Com esses indivíduos que estavam marcados, E havia uma particularidade, Não tanto no baile dos leidões, Porque o baile dos leidões, Já tinha, Um certo cerimonial, Que ainda no meu tempo, Não havia eletricidade, Ainda eram os Petromax, Mas havia uma coisa, Que era indispensável, Nos bailes das aldeias, Que era o café das velhas, No fim do baile, Havia sempre um lume, Com uma panela enorme, Daí lá para ver, Deitavam 3 ou 4 pacotes de café, Vinham daquelas lojas, Que se vendem de cafés de Lisboa, Então tinha um cheirinho, Que ainda hoje, Tinha um cheirinho, E depois era distribuído por toda a gente, E era mexido com uma tabaca, Não havia colher de pau, Era uma tabaca que se, É claro que associada ao baile da aldeia, Ao baile dos leidões, Havia os próprios leidões, A venda dos bolos, No que respeita ao, Às damas ao perfeito, Nas damas ao perfeito, Havia uma senhora, Havia uma senhora aí, Do sebral, Que era de tiúva, E, Tinha assim, Uma certa, Uma certa posição, E a filha disse, Para a mãe, Assim, Se vê, Homem, Eu estou cá com uma fraqueza, E a mãe disse, Olha, Espera, Que está quase a ser, A hora da damas ao perfeito, E veio, O senhor anuncia no palco, Damas ao perfeito, E estavam duas minhas, Que tinham ouvido a conversa, E disseram assim, Que a Maria Cristina está com fraqueza, Depósito ainda do baile da Alé, Havia um aspecto interessantíssimo, Em meu entender, Era, Dos anos em quando, Havia rixas, Não é? Simples, Os copos, E não sei o quê, E havia um pormenor, Que era, A música nunca parava, O cordonista continuava a tocar, Que era porque se parasse, Aquilo o baile acabava, Não é? Assim, Não parando a música, Alguns pares continuavam a dançar, E lá se conseguia empolar, Havia um pormenor de sorrudeiros, Para a rua, Eu havia contado uma vez, Sobre um bar, Ali para o lado, Num falinha, Não sei o quê, E ele disse, Olha, E o senhor veio, Olha, faz favor, Eu queria dizer, Que não mijassem, Que não mijassem, Ao pé da porta, Que aquilo há uma mijaceira, Que não se pode, E quem esteja encostado, Como a casa está muito cheia, E quem está encostado à parede, Chega um bocadinho mais para trás, É, Peço aos senhores, Que tenham gostado da parede, Por favor, De chegar um bocadinho mais para trás, E os outros precisam de espaço, Para dançar, E é favor, Não fazerem cagaceiras, Nem emelheceras, À porta do anjo, Porque é um chete, Não se pode, Há umas que aguentem, Outras que não aguentem, E as filhas, Não aguentem, Agora vamos aleluar, Uma garrafa de boida, Pumce, E um coelho, Assado à salóia, O bairro da Chuta, Já é mais, Já é mais, São mais recentes, Eu não, Eu fui aos bairros dos bombas, Porque eu também era com o meu rosto, Doceia a todo o lado, Fui aos bairros dos bombas, Fui aos bairros do cinema, Fui aos bairros da pinha, Fui aos bairros do carnaval, Nos bairros do carnaval, Às vezes também faziam, Depois da meia-noite, O terro de intrudo, Improvisavam umas coisas, Também tenho ali uma fotografia disso, Mas o bairro das Chuta, Já é posterior, As Chuta, E tinha-se nas lojas, O primeiro quem ganhou, Foi o estudo do vento, Com o fado, Vermelho, Às bolas pretas, Faziam-se lindos vestidos, Lindos vestidos da noite, Com grandes trapeados, Lindos vestidos, Com vestidas muito bonitas, Os bairros do carnaval, Eram muito animados, E, O que é que se usava? Serpentinas, Sacos cheios de grainha, Para atirar a cabeça das pessoas, Um saco preso com um cordão, Para malhar nelas, E os cocotes, Os cocotes feitos de papel, Mas cheios de grainha, Há ido no tempo, Mais tarde passou a ser com serradura, Mas depois isso também ir para os olhos, Também era bom, Havia pessoas muito animadas, Sempre no baile, Uma delas era a Dona Bia Lopes, Que era capaz de fazer o inferno, Num baile, As músicas eram, Geralmente as músicas da época, Mas a orquestra do Soral, Chegou a haver uma orquestra, Houve mais que uma, Ainda há, Do tempo do Sr. Artur Livano, E depois houve uma ou outra do Sr. Reira, E depois houve a orquestra Danúbio, E depois houve o Carlos Manata, Mas eu na Danúbio ainda participei, Ainda toquei com a Danúbio, Quase o tempo todo, Em que ela existiu, E fazíamos os bailes de carnaval, Portanto eu não dançava, Mas observava as coisas, Bailes de máscaras eram raríssimos, As máscaras eram mais, Podiam aparecer no bailes, Apareciam, Uma vez apareceu um grupo de sapateiros, Uma coisa espetacular, Porque nenhum deles era sapateiro, E coziam botas, E levaram os tripézas, Armaram tudo, Tudo numa oficina de sapateiro, E foi muito interessante, Outra vez fizeram, Houve aí um concurso, Um curso de alta costura, De costura da Singera, E então fizeram uma passagem de modelos, Eu lembro-me que era o professor de Miranda, Era o estilo caganeira, E ia vestido de senhora, Com saia e casaco, O Augusto de Moraes, Ia de trás de noite, O João Lopes ia de trás de noite, E tudo muito chique, Mas os nomes eram tudo nomes, Um bocadinho para o porco, E não ficava na balíquia, E o final do baile, Se fosse a ver, Rapaz o chão, Era capaz de ter dois dedos de papéis, Papelinhos, No bairro de carnaval, Pelo menos na minha aldeia, Naquela aldeia ali, Mas na minha aldeia assim, Fazia-se, Havia uma crítica social, Que se encenava uma determinada, Um acontecimento que tivesse, Decorrido, Durante o ano, Depois havia três ou quatro indivíduos, Que tinham certo jeito, Para o teatro, E encenavam uma crítica, Ao acontecimento, Sei lá, Era o tal problema, Da cachopa que ficava grávida, E que ainda ninguém sabia, E que eles iam denunciar, Havia, Coisas assim, Nesse já, Chamavam-lhes os arremudeiros, Olha aí, Pois eu digo, Arremudeiros, As colhas que haviam, O Ernesto, Ladaçó, Foi à pesca ao remilhão, E ao invés de apanhar iguias, Apanhou um cagalhão, O pescador de alga doce, Tu que foste a pesca ao rio, Ao invés de apanhar iguias, Vê se apanhas o seu rio, É, Eles iam com um canudo, Com daqueles funis, De ir das adegas, Para os moinhos, Com um gavão de vinho, E mandavam-se todos, Depois de assuntavam-se todos, Era uma graça, Era um divertimento, De grande, Mas estavam-se dando perdidos, E também, E às vezes, Dava pó torto, Não é? É, Porque às vezes, E os indivíduos, Que eram sujeitos, Às críticas, Não estavam na adegas, Há um que trabalha num talho, Sabe manejar o cotelo, Não há cor nenhum, Que não vá deitar, Põe-lhas, Pou-moinho do castelo, Esta deu porrada, Porque ficou um a deitar a pulha, E os outros foram fazer um cerco, Ou estavam no moinho, Ou estavam no moinho do lado de cá, De Martim Afonso, As marchas que faziam, Geralmente, Eram marchas com críticas, E também no enterro do intrude, Havia críticas diversas, A este, A aquele, A aquele, Eu posso dizer alguns, Mas primeiramente, Primeiro vamos a, Há uma marcha célebre, Que foi no ano em que a Dona Maria, A Dona Maria Júlia, Engravidou do João, Do arquiteto Manel, O Sr. Biancar fez parte da marcha, E ia de mulher branha, Claro, Denunciou logo, A Dona Maria Júlia, Acho que não gostou nada dessa festa, E ficou sacada com o rádio, Por causa disso, Mas essa marcha, Lembro-me do Dr. Carlos Marques ia de espanhola, Cada um ia vestido à sua maneira, Mas os homens, Eram tudo homens, Eram tudo homens, Se fosse alguma mulher, Eram vestida de homens, Eram tudo ao contrário, Então nessa marcha, Era com a música, Com uma música já reconhecida, Que era, Olho o Balão, Olho o Balãozinho, Vem na ponta do Boiszinho, Mas a letra não era essa, Olho o Balão, Olho o Arraial, Viva a Paródia, Viva a Marcha do Sobral, Há música, Agora, Tenho que fazer um preâmbulo, Era assim, tinham posto umas cornetas nas esquinas para dar música através da rádio ou com um juda-discos, para a vila ter música ao sábado e ao domingo, mas mais ao domingo. O Senna Paiva fundou a banda municipal. O Sr. Cruz tinha feito um projeto de uma avenida, que era a Avenida dos Altos Fetais, que nascia ali no Ginja e terminava lá em cima, no Eucaliptal. Havia o projeto na Câmara. O matador estava feito e pronto, mas não se matava lá nada. A Praça de Torres fazia corridas por amplas festas e acabou, só depois ficava abandonada, só tinha cartas e hortinhas. Ainda não havia mercado, mas já se falava de um mercado novo. Isto é de 40 e poucos. Então, a música era assim, o streaming era esta. Olha o balão, olha o real. Viva a paródia, viva a marcha do Sobral. E depois era assim. Há música toda hora para divertir o povo. Lá vai a marcha do Sobral. Chegando ao mercado novo. Olha o balão, olha o carnaval. Viva a paródia, viva a marcha do Sobral. Tem o lindo matador, de grande e grande fachada, que se sabe que até hoje ainda lá não se matou nada. Olha o balão, olha o real. Viva a paródia, viva a marcha do Sobral. A água canalizada, que custou um dinheirão, não chegou ao orçamento, não se fez inauguração. Olha o balão, olha o real. Viva a paródia, viva a marcha do Sobral. Viva a vila do Sobral, minha terra abençoada. Tens uma linda avenida e uma praça agardinada. Era o verso que faltava. Praça agardinada, porquê? A praça era conhecida no século XVIII. O jardinado tinha mandado calçar a praça em Caçada Brava. Estava em Caçada Brava. No tempo do Senhor Cruz, lembraram-se fazer um... agardinar a praça. Agardinar a praça de Pombalina. Fizeram o projeto e arrancaram a pedra toda, mas nunca mais se jardinou. E depois em 42, acho que 42, foi em 42 ou 42, na minha certeza. É que fizeram depois então o calcetamento da praça, mas puseram os anos aos cantos. Os anos. Na revista de Sobral, também diziam que tinham posto os anos, mas com um, aos cantos. Era o único baile que se fazia na quaresma. O tempo dela já não havia. O de Mica-Arene. O de Mica-Arene. Já não é um bom tempo. O de Mica-Arene, como diziam antes o Sobral. Como é que se chamava com o Senhor Mercado? Como é que se chamava onde estavam as fitas? É, a pinha. A pinha, não é? Tinha umas pinhas com fitas. Cada fita corresponde a uma duela com o barril. Sim, quando puxava. E quando se puxa, abre o barril. Está adentro está uma pomba com um número que foi retirado das rifas, embrulhadas e presa no pé da pomba. A pomba voa, apanha-se a pomba e vê-se a quem saiu o prémio. Depois tem quem saiu o prémio, o par, é o rei e a reina. Para os vestígios. Não tenho fotografias ainda. Tenho fotografias de servais. Depois tem o Pagem, a dama do norte. E tem o Bobo da Corte. Uma vez o Carlos Jorge foi Bobo da Corte, apanhou-me uma babadeira para lá um estrago no bairro de jogação. Mas era um bairro de modo qualquer, só tinha essa característica. Eu lembro-me também de ver verbenas. Aqui era puxantes populares. Foi uma verbena aqui na praça. No meu tempo foi isso que foi. E era quando as cachotas, coitadas, que tinham bairro e não havia noutros sítios. Quando era puxantes populares, ninguém organizava e elas pediam ao senhor Bibi. E o Bibi ia com a concertina. E então fazia-se no campo da feira uns bailaricos. Há umas coisas interessantes. Fazia-se a fogueira, arranjava-se uns balõezinhos. E depois lá estava sempre o senhor Bibi a tocar. Ele sabia tocar bem. Era olha o balão, olha o balãozinho, olha o balão, vai na ponta do pózinho. Começava numa, mas acabava sempre no olha o balão. Mas se tivera divertida, a brava. Há uma hora que não os passarinhos iam ao ninho e até os rios para lá. Ele vinha do Pereira, onde era um sítio que se respeitava o dia da espiga. E quando vim para o Sobral, e tinha a loja, portanto trabalhávamos no dia da espiga. Toda a gente trabalhava no dia da espiga. Era uma quinta-feira, outra qualquer. Mas como nós estávamos habituadas a respeitar aquele dia, o Jorge ia sempre. Na parte da tarde, o pessoal vai apanhar a espiga e ninguém vai trabalhar. E, portanto, toda a gente que trabalhava na minha loja, no dia da espiga, não trabalhava à tarde. Ia tudo para a espiga. Entretanto, as outras pessoas que trabalhavam nas outras coisas se criticavam. Ah, só o Jorge é que deixa a ZD. Até que uma vez o Jorge conversou com outras pessoas do Sobral. Ele resolveu ir à câmara e na câmara foram falar sobre o assunto. E foi a partir daí que passou a haver o feriado no Sobral. Foi depois dessa conversa. Estes pessoas da Almargem e da Sarmena iam, o dia da espiga, quinta-feira da espiga, iam de manhã para o Forte Grande. Portanto, era muito forte. Levavam o almoço. Almoçávamos. Os rapazes brincavam, que era o meu brazo. Passavam ali o dia na galhofa, enquanto os filhos brincavam. Almoçávamos. Almoçávamos. Lanchávamos. Depois do lanche. E depois do lanche é que regressávamos a casa. Ainda hoje, se usa, as pessoas apanhavam a espiga, penduravam a espiga com uma patia de pão. E a patia de pão na quinta-feira da espiga do ano seguinte, ainda lá tenho isso na minha casa hoje. A patia de pão dá. Espetacular. Não chega pelo horno, não chega nada, rigorosamente nada. Eu tenho lá isso na minha casa hoje ainda. No cine-teatro, que era o baio de fim de festa, à quinta-feira. Porque a festa começava ao domingo e ia até quinta-feira. E o baio de fim de festa era quinta-feira, o último dia da festa. E era no cinema. E então havia um promenor com os gravatas, que é delicioso. Era obrigatório entrar de gravata no bar. Muitos não traziam, vinham em grupo. E normalmente, o que é que acontecia? Entrava um com a gravata, porque só tinha uma. Ia até à varanda e depois mandava a gravata cá para fora. E era assim um carocello. A entrarem, toda a gente tinha que levar a gravata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.